Ali, a patroa ali, a gente só gosta de forró do mundo. Então, lá em casa, junho é o ano todo, mas... O mês de junho é o ano todo, é o ano todo. Pra mim é o melhor fecha do ano. E parabéns pra vocês com essa iniciativa aqui no teatro bacana. Isso vai ser o mês todo. Vai ser o mês todo, mas eu não quero perder nenhum. Muito bem. Eu quero ver todos. Porque todos estão aqui assistindo, vendo você que vai vir grandes artistas pra cá, assim como Leonardo Grito, o seu forró bacana, do Sousa, a de nosso neto, Jorge, o sinal que saiu agora, e poesia. Deixa eu só chamar o telefone aqui. 38-35-87-55. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Neuza. Quem fala? É Neuza. Neuza, tudo bem, minha querida? Tudo bem. Pois, bom. Tem mistura melhor, Neuza, me diz. Tem melhor, não é não. Que bacana, rapaz. Tá gostando do programa? É, eu sou amado. É, eu sou amado. É, foi maravilhosa. E tem muito bom receber a casa do Sousa. A gente não pode entrar no mercado da base. Com certeza. Então, eu peço para o Sousa aí, então, na Alcô, Música de Jair de Pandeira, oferecer a mão de Renato Pandeirista, sim. Muito bem. Então, vocês, 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 vocês abracam a Deus, vão sair, essa figura e maravilha. Aquela abraça do Neuza. Cadê Renato? Aquele que você vai reunir. Mandei a gente com o Pandeira pra cá, pra cantar chá com o Pandeira. Ele fala que pode fazer o Neuza. Pois é. Evanilza, atenção, Evanilza. O pessoal tá cobrando as fotos aqui dos grupos da rádio, né? É, eu sou amado. É, eu sou amado. As fotos aqui, colocando os grupos aí em tempo real. Mas tem Chico Fuxica aqui também. Daqui a pouquinho, o Pesqueira Fuxica já vai estar com as fotos aqui também do nosso primeiro dia de São João da Arraiava. Lembrando, é até o final do mês aí. São 30 dias de festa. Claro, de segunda a sexta, né? Mas, João, vamos pro poema, meu querido. Vamos embora. E eu trouxe mais um poeta, Miriam ali, Pedro Henrique. Já, já ele vai me dizer um poema aqui. Só pra cá, Pedro Henrique. Ele é o filmador na hora de folga. Tá ali colado na margem. Olha lá. Nilson, e eu vou declamar um poema que tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo hoje. Essa chuvinha bacana, né? A poetisa Francisca Araújo de Guaraci fez uma cestilha e finalizou a cestilha dizendo assim, tem uma grota cuspindo na boca de um barreiro. Aí eu achei muito bonito e fiz umas glosas em cima do módulo e eu disse, a chuva desce molhando, beijando a face da terra. E o povo, o gado berra, a mata exerdeando. Bem de vivo acantando na copa do juazeiro. Galo canta no poleiro. Tudo isso eu acho lindo. Tem uma grota cuspindo na boca de um barreiro. O céu fica escuro deixando tudo nublado. Matuto lá no roçado já pensa no seu futuro. Feijão e milho maduro melancia no aceiro. Na serra, o nivoeiro e o trovão gritam tenindo. Tem uma grota cuspindo na boca de um barreiro. O céu fica escuro deixando tudo nublado. Matuto lá no roçado já pensa no seu futuro. Feijão e milho maduro melancia no aceiro. Na serra, o nivoeiro e o trovão gritam tenindo. Tem uma grota cuspindo na boca de um barreiro. Canta a passariada na beira de um riacho. A água desce abaixo ainda enlameada. Correndo, desinvestada, aparecendo, procurando o paradeiro. Fazendo subir o cheiro das terras que vai abrindo. Que tem uma grota cuspindo na boca de um barreiro. No e tarde cedo dia, depois da trovoada, só se vê a garotada com aquela gritaria. Pense numa alegria que se tem sem ter dinheiro. Nesse sertão brasileiro só se quer chuva caindo. E uma grota cuspindo na boca de um barreiro. Observa o inverno olhando para o infinito. Reza logo um bendito, agradece ao Pai Eterno. Acabou-se o inferno do verão triste e grosseiro. Hoje reina o chuveiro e a paz está fluindo. Que tem uma grota cuspindo na boca de um barreiro. Aí, na fé. Como é bom, rapaz? 10h20, 10h20, investe a calçados na Barão de Vila Velha em Pesqueira. Com os melhores preços, as melhores preços.